Gente, tô feliz hoje, hein? Como eu falo sempre assim, não é todo dia que a gente tá muito feliz, mas hoje eu tô muito feliz mesmo, pelos acontecimentos que foram. E esse vídeo tá indo amanhã e eu queria falar sobre acerola. Eu fiquei feliz porque eu tenho acerola aqui no meu sítio, né? Daí eu fui dar uma pesquisadinha porque acerola, ela amadurece todas praticamente de uma vez e se a gente não recolher no período, então você acaba perdendo. Aí o meu marido, ele faz assim, ele congela em forma de suco, né? Eu até tirei agora da geladeira só pra mostrar, até tá assim congeladinho aqui por fora. Por quê? Ele coloca na, aquelas frutinhas no liquidificador e vai assim, ele liga assim aos pouquinhos, né? Faz só pra tirar a semente, a polpa da semente, né? Assim. E aí coloca só um pouquinho d'água pra poder então tirar a polpa da semente. Depois ele coa e vai então acondicionando nos copinhos descartáveis assim e deixa por muito tempo, assim dá pra ser usado. E aí ao descongelar depois pra fazer o suco, aí novamente coloca o gelo, né? Porque ele fica em forma de gelo, ele fica em forma de gelo e vai batendo assim aos poucos, pra não quebrar o ferrinho lá, né? Mas é difícil de quebrar mesmo. E depois toma, né? Quem gosta de pôr açúcar pode também. Aí eu falei, gente, mas acerola, o que que essa fruta? Estava esquecendo de dizer que pra fazer o suco final, né? Usando essa polpa aqui já acondicionada e já congelada, você precisa colocar um copo igual a esse de água pra essa porção da polpa, né? Agora quem gosta precisa de mais fraquinho, aí põe a dois. É assim, cada um ao seu gosto, mas o mínimo seria um pra um, mas pode ser um pra dois, pode ser um pra um e meio, então depende do gosto de cada um, né? Bom, vocês viram que ele é ótimo, né? O suco ele é ótimo, assim, pra você tomar e é bastante saudável. Agora, porque eu justamente hoje, eu tava lá no no pomar, vamos dizer assim, no pomar do meu sítio e eu gravei a árvore que produz a acerola. Então, no final, agora, eu vou colocar, então, o filme da acerola, da árvore, né? E lembrando que isto daqui, então, ela foi feita do fruto da acerola. Olha, bom, né? Então, a gente pode fazer, né? E tomar. E vai ser muito bom pra nossa saúde. Até já. Vamos ao vídeo. Tô vendo aqui momentos que a Marilsa tá fazendo leitura em voz alta pra estudar os benefícios da acerola. Aqui no canal tudo é gravado, não tem jeito. Eu sei que ela tá lendo, é, eu sei, todo mundo sabe, ela tá lá, ó, lendo os benefícios da acerola. Isso, lê direitinho aí, pra contar pra gente. Tá lendo? Hum, quase caiu o óculos, né? Tá achando graça, né? Não tá conseguindo ler direito. Hum, pensando como que vai fazer. Hum, já sabe, né? Ai, tem que ler mais. Não enxerga, não enxerga. Tá muito pequeno. A letra tá pequena. Encontrou, né? Agora tá bom. Isso, arruma o óculos, assim consegue enxergar melhor. Tá vendo? Leu tudo direitinho? Tá lendo? Tô te atrapalhando? Não, né? Nossa senhora! São quase dois minutos de estudo. É pouco, né? Dois minutos de estudo só é pouco. Já revelou tudo? Que sabe sobre... Sobre... Quais os benefícios da acerola? Vamos, então? Vamos? Vamos? Aqui, quais os benefícios da acerola? A ingestão de duas a quatro acerolas por dia é capaz de suprir as necessidades diárias de vitamina C de um adulto. Então, cerca de 180 mililitros de suco de acerola tem a mesma quantidade de vitamina C de 14 litros de suco de laranja. Ela também melhora a saúde da visão porque contém vitamina A. Uma única acerola é capaz de fornecer a mesma quantidade de vitamina A que uma cenoura inteira. Duas acerolas é o suficiente para fornecer, então, as quantidades necessárias necessárias de vitamina A para o nosso organismo. Vejam só. Então, ela também é rica em antioxidantes, ela previne escorbuto, ajuda a perda de peso, pois ela é uma facilitadora do funcionamento do metabolismo. Então, ela melhora o metabolismo devido a quê? A grande quantidade de vitaminas do complexo B. que ajuda no processo de absorção de proteínas, carboidratos e gorduras, fazendo com que o metabolismo funcione de forma mais eficaz. Ela também previne câncer de pulmão, aumenta a imunidade, previne contra gripes e resfriados, previne problemas gastrointestinais, porque elas são ricas em fibras, melhora a saúde cardíaca, porque faz a manutenção do sistema cardiovascular, porque tem bastante potássio, cálcio e magnésio. Ela aumenta a produção de colágeno, fornece nutrientes essenciais para o nosso organismo, como cálcio, zinco, cobre, magnésio, potássio e também vitaminas B1, B2, B3, B5 e B9. Nossa, quanta coisa boa!